Olá, bom dia! Eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil. Hoje a gente mostra pra você, o presidente Jair Bolsonaro volta de Israel e diz que vai jogar pesado na reforma da Previdência. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai hoje à Câmara dos Deputados para debater o assunto. E mais, no Rio de Janeiro, vereadores abrem processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. E em São Paulo, um assalto a uma rádio é transmitido ao vivo. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia durante a programação da ABC, empresa Brasil de Comunicação. Tchau!